Eu acho que a rua chama Pinto Gonçalves, que é um pouco mais para baixo, bem na esquina tem um parquinho de um professor que eu acho que mora na frente, que lá é o terreno dele pessoal e tem um parquinho há anos que ele abre, sábados e domingos, para as crianças irem. É maravilhoso, tem umas coisas incríveis, tem um carrossel pequeno com os desenhos meio lúdicos de uns personagens que parece Disney, mas não é assim. E tem uma coisa naquele parquinho que eu lembro de muito pequena e eu lembro de alguns sonhos que mistura na sua cabeça se isso faz sonho a realidade, mas eu devia ter, sei lá, três, quatro anos e tem uma árvore gigante que tem umas plataformas, você pode subir, assim, e eu me lembro de um sonho que eu estava sentada lá comendo fandangos, que é uma coisa que eu nem comia, mas no sonho eu comia e vinha um navio enorme, assim, e parava no muro do cara, assim, tipo um cruzeiro e esse é um sonho que ficou muito tempo na minha cabeça, assim, durante a minha vida e é um parquinho que eu curti demais, assim, tem um cachorro pra você subir em cima, assim, um cachorro de pedra, sei lá, pintado. Eu vou lá com as minhas filhas hoje e é um lugar muito legal, desse tamanho, assim, mas parece um mundo meio encantado, assim, tem vários caminhos, várias coisas estranhas. Eu adoro demais. nada, isso que é louco, porque ele conserva, ele é um louco que deve ser um cara parecido com meu avô, assim, meu avô tinha um sítio e meu avô pintava as pedras de colorido, pintava, sabe, arrumava sempre as bordinhas das árvores, arrumava sempre de um jeito que tá sempre lindo, então esse parque ele é muito conservado de um jeito antigo ainda, porque os brinquedos são os mesmos e impecável, assim, um clima muito lúdico e não mudou nada, isso que é louco, então parece que você entra num feitiço do tempo lá, eu vou lá direto com as minhas e revejo meu sonho, assim, e quantas vezes que eu não fui lá, nossa, quantas histórias naquele carrosselzinho pequeno. Tchau. Mas eu adoro esse sentimento de voltar para lugares, por exemplo, um lugar que eu tenho isso é no Parque Ibirapuera, que uma vez, sei lá quantos anos, eu devia ter, dois ou três, eu caí no rio, no lago lá, e eu caí, eu me lembro da sensação, que eu não sei se é uma sensação, que eu realmente lembro ou se é uma memória pelo que minha mãe contou, isso ficou na minha cabeça, mas eu me lembro de olhar dentro da água, por baixo da água e ter aquela vista embaçada porque a água não é limpa e ter tipo uns algodões, assim, não sei se era comida de pato, mas a sensação do que eu vejo é aquilo, assim, isso aconteceu uma vez, há muito tempo atrás, e quando eu volto para o Ibirapuera, eu tenho essa sensação de, nossa, aqui era aquele lugar e é um lugar que eu só tive essa situação, ainda vou, mas tenho essa sensação de amplitude total, porque ele já era gigantesco, mas ele continua sendo sempre gigantesco, assim. O Parque da Água Branca é o Parque da Água Branca, que também, a coisa de ter galinha e gato e pavão, faz esse parque muito especial e tem muitas memórias minhas lá, muitas, tem um parquinho, inclusive, que é um mini parquinho de diversões, que o cara, dona do parquinho, mora na rua de trás, aqui no bairro da Pompeia, e eu sempre vejo ele consertando os carrinhos e pintando, eu passo com as meninas, olha os carrinhos lá sendo arrumados todos, e tem cavalo pra caramba, tem feira orgânica, tem um cafezinho mineiro lá no meio, ele é todo meio mágico, também acho que eu gosto desses lugares... Obrigado. 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 Obrigado.